Todos os dias a mesma rotina. Pista de caminhada da Avenida dos Cafezais. Quase sempre os mesmos exercícios. Primeiro um alongamento, depois nada de grandes esforços não, uma corridinha de 50 metros. Aquecimento e esforço muscular. É assim que Jonathan mantém a forma e a resistência que um jogador de futebol precisa ter. E com essa determinação que esse jovem jogador, morador do Jardim Canguru, vai fazer esses mesmos exercícios. Só que daqui pra frente, na Alemanha. Já em casa ele explica melhor a história. Faz uns 4 anos que Jonathan se dedica de corpo e alma ao futebol. Essas imagens aí são um dele bem mais novo. Chegou a jogar 2 anos no Nacional em São Paulo. Voltou e continuou jogando e treinando em escolinhas do bairro. Teve uma oportunidade no ano passado. Foi pra Polônia em um projeto esportivo. Foi durante um jogo, um amistoso que fizemos contra eles. Super contente. Venho de anos e anos batalhando por muitas oportunidades, mas não deram certo. Espero que essa agora, com muita fé em Deus, que vai dar tudo certo. Jonathan vai jogar no Gerlitz, um time da 6ª Divisão da Alemanha. Gerlitz é uma cidadezinha perto de Berlim, a capital. Vai receber ajuda de custo e despesas pagas até março, quando deve assinar o contrato e ficar para a temporada 2015. Com o passaporte nas mãos, Jonathan embarca ainda em janeiro para os treinos. O irmão, que acompanha Jonathan desde o início, busca agora conseguir as passagens de ir e volta, que a Alemanha exige. E depois vai acompanhar a carreira do irmão de perto, também na Alemanha. Mas antes, diz que vai cobrar o bom desempenho dele, nem que seja de longe. Puxar a orelha daqui e ele lá. Jonathan só pensa em jogar bem por lá e aparecer. Correr atrás do futuro e esperar que tudo dê certo. Com muita fé em Deus, com o coração no bico da chuteira. E vamos embora, vamos em busca de respirar outros ares. Vim buscar a família logo, logo e esperar que tudo dê certo, tudo nas mãos de Deus. Vamos embora. Obrigado.